OBLINA OBLINA E o BLINA E o BLINA E o BLINA E a outra pra provar isso eu vou estar mostrando parte por parte que são as pastas dentro das pastas são muitos projetos então eu vou estar pra não alongar muito o vídeo eu vou estar mostrando só escolhendo aqui as pastas das pastas entendeu aqui foi a camisa que eu usei na pele tudo que está na pele ó listras, olheiras, sombra de olhos na boca entendeu ó aqui a sombra é o óculos o olho esquerdo, o olho direito sombra as celhas, cabelos a parte lateral do óculos a lente do óculos ó eu coloquei até um brinco pra não usar brinco coloquei dois tipos de brinco o que eu acho mais legalzinho é esse entendeu então é pra provar que foi o que fiz é é tá aí esse vídeo entendeu mostrando é também foi especialmente também pro pelo quinhas que estava perguntando é peço desculpas a ele por não estar mostrando como eu fiz mas eu vou deixar a explicação entrar em detalhes mais no próximo vídeo tranquilo é então galera falar sobre falar sobre falar sobre umas coisas que vai estar acontecendo no canal mas não vou divulgar detalhadamente ainda é só quero dizer que vai ter novidades aí tranquilo na parte de sorteio na parte de alguns patrocínio que vai estar rolando aí pra mim mas na parte de sorteios eu quero dizer que não vai ser mais é não vai ser assim não vai ser só cash entendeu eu vou dar eu vou dar trazendo um sorteiozinho de cash pra vocês pode ser com as files pb a face mas vou estar trazendo também mas o sorteio mesmo que vai ter que eu acho que vai ser um pouco grande vai ser de alguns produtos alguns equipamentos entendeu não vai ser lá essas coisas muito extravagante é muito cara mas com patrocínio que eu vou estar tendo aí não vou anunciar nada ainda que não é certeza mas se em caso sair tudo planejado sair tudo certo vou estar trazendo um sorteiozinho pra vocês tranquilo bom galera então é isso eu acho que daqui a pouquinho eu vou estar gravando aí vou estar jogando não sei se vou jogar crossfire ou pb mas se caso eu vou estar gravando eu vou deixar na minha página lá mostrando tranquilo então é isso galera pra quem quiser ficar adquirir meus projetos quem quiser contratar meus serviços aí pra na parte gráfica de design só mandar inbox na minha página a página vai ficar aqui na descrição tranquilo então é isso galera pra quem não é inscrito se inscreve no canal pra quem gostou aí da caricatura pra quem gostou da nova personalização da tanto da minha página como do youtube deixe seu like tranquilo se puder favorita o vídeo aí pra ajudar na minha divulgação beleza? então é isso galera valeu tamo junto e eu fui! tchau 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 tchau